E aí, você já está preparado para a nossa maratona Iluminando Vidas? Vão ser três dias super especiais sobre o mundo das velas aromáticas. E ó, a gente preparou cenário novo, a gente preparou um conteúdo muito inspirador para você entender como é empreender nesse mundo que só cresce e que a cada dia mais pessoas procuram esse toque especial das velas. Elas perfumam, elas iluminam vidas, mas com esse carinho, com tudo isso que a gente está preparando, eu tenho certeza que você vai entender mais ainda sobre esse mercado e entender como você pode viver de velas aromáticas. Não é isso mesmo? Com esse charme todo, né? Com toda a sequência. E não vou estar sozinho, não. Além de uma equipe super especial, eu estou com a minha mestra aqui. Cola na gente, que é sucesso. Adora pintar, pintar uma vela, caprichar e deixar tudo super especial para você se inspirar com quem realmente está fazendo muitos testes, aprendendo a cada dia e quer dividir com você. Não é isso? Vem com a gente que você não vai se arrepender. Dia 6, 7 e 8 de junho, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Tá bom? Combinado? Combinadíssimo. Eu já coloquei até o sininho. Isso que eu ia falar. Coloca seu despertador aí, que a gente te espera lá, tá? Um beijo! Beijo!